Fala galera, começando mais um videozinho para vocês, diretamente do Japão, sou o André, para quem não me conhece E você que está chegando aqui agora, gostou do título do vídeo, é isso mesmo, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre O que eu faria se eu estivesse iniciando na Bolsa de Valores agora em 2023, né? Estou lá com o dinheiro parado, quero investir, o que eu faria? Tá bom? Eu vou estar falando aqui algumas coisas, mas não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda Porque só um analista CNPI tem esse poder de indicar algum ativo para qualquer pessoa estar comprando Mas, o que eu posso fazer aqui é falar o que eu venho fazendo e o que eu faria se eu fosse começar do incrível zero aí, né? Sair dando os primeiros passos, o que eu faria neste momento agora em 2023, beleza? Então é isso aí meus amigos, o que eu faria agora em 2023 para iniciar na Bolsa de Valores Primeiro passo, primeiro passo do iniciante aí, do novato aí na Bolsa de Valores É abrir uma conta em alguma corretora, isso aí é inevitável, né? Porque a corretora, ela faz a ponte, né? Entre o investidor e a Bolsa de Valores, né? A B3 Então você precisa ir lá abrir uma conta na corretora Colocar nome, endereço, tudo certinho E a corretora, ela é taxa zero Você abre a conta lá, ela é custo zero, tá? Não tem taxa de corretagem Não tem anuidade, cesta, pacote, aquelas coisas que bancões tradicionais têm A corretora não tem Somente que eu sei a XP, para você comprar ações, ela tem sim uma taxa de corretagem Mas a Rico e a Toro não tem Até vou deixar o link na descrição para você clicar lá e fazer a sua inscrição Que é o primeiro passo de tudo Você resolveu, ah, eu quero comprar um fundo imobiliário Você tem que ter uma conta numa corretora Então já abre ali, já vai se familiarizando, tá? É taxa zero Aí depois, para você comprar, você tem que mandar recurso Transferir recurso do seu banco para a corretora Então o primeiro passo, abre uma conta na corretora Vou deixar links aqui embaixo na descrição Você navegue aí por aí e clica lá e já abre a sua conta Então o segundo passo, eu compraria bons fundos imobiliários E eu vou dar três destaques aqui Não é recomendação de compra, tá, meus amigos? E o certo também, quando você for analisar fundos imobiliários Você diversificar sempre a carteira Lembre-se disso, você vai assistir vídeos por aí Eles vão falar sempre em diversificação Não colocar todos os seus ovos, todo o seu dinheiro Numa única empresa Por exemplo, fundos imobiliários Tem mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores E tem vários tipos de segmentos, tá bom? Tem segmento de logística, tem segmento de papel Tem segmento de hotelaria, de shopping De várias coisas Então eu gosto muito daquele que eles falam Sistema fundos imobiliários de tijolos E hoje eu vou destacar três que eu tenho em carteira Que no atual momento, agora em janeiro Estão descontados O que que é isso? Ele vale X, mas está sendo vendido abaixo do preço Do valor patrimônio Do valor do patrimônio Eu até vou dar exemplo aqui Apesar que esse, que eu vou dar o primeiro exemplo Ele não está abaixo do valor patrimonial Porém, ele está abaixo do valor histórico Do que ele é listado na Bolsa Ele custa Ele teria que custar 154 reais Porém, ele está numa baixa histórica De 160 reais 161 reais Porém, esse fundo Ele sempre está ali na casa dos 169, 170 Então, com esse Com essa turbulência que o Brasil vem passando Ele chegou nesse patamar de 161 E eu acabei comprando mais Eu já tinha um tanto relevante na minha carteira E acabei aportando mais Agora em janeiro No HGLG11 Que ele é um dos maiores fundos de logística E ele tem o seu dinheiro, o seu patrimônio Em grandes galpões logísticos Onde que várias empresas deixam lá os seus produtos Para ser entregue Então, esse segmento de logística Eu gosto de galpões logísticos Que eu gosto muito Então, neste vídeo Eu vou estar falando 3 deles Que eu tenho em carteira Porém, eu tenho muito mais Do que só esses 3 Eu tenho 17 fundos imobiliários Na minha carteira De fundos imobiliários Então, neste vídeo Eu vou estar falando sobre 3 de logística Que eu tenho E está barato Na minha opinião E eu venho comprando O primeiro é o HGLG11 O segundo Que ele está bem descontado E esse sim Está abaixo do valor patrimonial Que é o XPLG11 Eu paguei R$90 Em cada papel Que eles falam Cada fundo imobiliário Eu paguei R$90 E ele está listado O preço, o valor patrimonial dele Está R$114 R$114 Então, veja bem Tem a documentação Todo o portfólio do fundo imobiliário Tudo que ele tem Uma caneta Uma mesa Os galpões Ele vale X Tantos milhões Tantos milhões de reais Dividido por tantas ações E o patrimônio dele é R$114 E por emoção Dos cotistas Ah, o fulano lá do ministério Falou tal coisa Ah, o presidente falou tal coisa Ah, vou vender isso aqui Que isso aqui vai dar ruim Aí a cota cai Caiu para R$90 Sendo que ele vale R$114 Eu fui lá Como eu acredito na empresa Eu sigo analisando a empresa Eu vi que a empresa não aconteceu nada Você tem que sempre estar estudando Sempre estar olhando Então eu vi que provavelmente Essa oscilação Que não é só no XPLG Que aconteceu essa queda E sim vários outros fundos imobiliários Eu acredito que é só uma movimentação aí do mercado Eu fui lá E comprei mais cotas Né Meu valor Meu preço médio estava ali em R$98 As cotas antigas E agora está por R$90 Eu fui lá e pá Comprei mais Sendo que o valor patrimonial dele é R$114 Então estou tendo aí um desconto Bem considerado E o terceiro fundo imobiliário Que eu comprei mais agora em janeiro É o BTLG11 Que também é do mesmo segmento De galpões logístico e tal E ele é bem grande aí no Na B3 No mercado de fundos imobiliários E o valor patrimonial dele Que vale R$99 E ele sempre está lá para cima R$100 e pouco R$108 R$109 R$110 E agora com essas quedas Ele caiu para R$96 Abaixo R$3 Do valor patrimonial E eu não pensei duas vezes Fui lá e dei uma reforçada Nas cotas que eu já tinha Então é isso meus amigos Eu sigo investindo Na bolsa de valores Lembre-se que Fundos imobiliários Ações Eu nem comentei sobre ações Nesse vídeo Mas é um mercado Que tem o sobe e desce É um mercado variável Porém Eu já estou mais acostumado Com esse sobe e desce Você compra lá Você coloca lá um dinheiro Na Na Nos seus ativos Uma hora você olha lá Ele está Sei lá Exemplo R$50 mil Você olha daqui 2, 3 dias Está R$47 Você fala Nossa cadê R$3 mil Cadê É o sobe e desce É a volatilidade aí Dos seus ativos E Então é isso Você tem que pensar No acúmulo de cotas E esses fundos imobiliários Ele te dá Dividendos mensais Esse XPLG E o BTGLG Ele dá Uma média de 0,74 centavos Por papel Todo mês E o XPLG11 Ele sempre acima Do valor patrimonial Porém ele entrega Um pouco mais Ele entrega em média R$1,10 Esse mês de janeiro Ele entregou R$2,20 Porque Existe uma lei Que os fundos imobiliários Ele tem que entregar 95% Do seu lucro E os fundos imobiliários Eles tem o objetivo De alugar As coisas Então todo aquele lucro 95% São divididos Com os acionistas Com os donos Das empresas E o XP E o HGLG11 Ele tem Já esse valor Médio De R$1,10 E vira e mexe Quando ele estoura De lucro Lá Ele A cada seis meses Ele solta Esse dividendo Gordo Agora no meio do ano passado Foi R$3,30 E agora em janeiro R$2,20 Então quer dizer Eu estava Esperando Um dividendo De R$1,10 Por fundo imobiliário Veio R$2,20 Então é muito legal Você Tirar seu dinheiro Da poupança E investir Em fundos imobiliários Porém Requer muito estudo E paciência Não vai colocando Dinheiro de qualquer jeito É Siga esse passo O primeiro passo Vai ali No Tesouro Selic Que já está Uma rentabilidade De R$13,75 R$65,00 Depois você vai Analisando Fundo imobiliário Estudando Devagarzinho Vai comprando De pouquinho Analisa bem Esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês O pessoal estava Me cobrando Quem me segue Falou Você não falou Mais de investimento Então estamos aí Sigo estudando Já estou No terceiro curso De investimento Até vou deixar Um link aqui embaixo Para vocês Quem quiser Iniciar Nos investimentos O curso chama Variáveis Com o professor Mira Ele para mim É o melhor Para ensinar Ele é analista CNPI Está no mercado De bolsa de valores Há anos E eu aconselho Se você quer Dar os primeiros passos O curso Ele é mais organizado Você segue Uma linha Organizada Na internet Está tudo embaralhado E esse curso Variáveis É para Iniciante do zero Não é um curso Tão caro Se você achar Que faz sentido Pesquisa E também na descrição Vai estar lá Escrito o curso Do professor Mira Tá bom galera Esse é o vídeo de hoje Estou chegando em casa Aqui Eu vou finalizar o vídeo Lembre-se Não é recomendação Não vai comprar Os mesmos Porque o Trindade tem Para minha carteira Faz sentido E cada um Tem seu objetivo Tá bom Não é indicação de compra E sim Para a pessoa mudar A mentalidade Ainda existe Muita grana Na poupança E grana na poupança É perder Para É perder Para a inflação Isso aí é certeza Então é isso galera Vou ficando por aqui O videozinho Hoje foi A dica aí De investimento Estuda bastante E Bora investir em 2023 Para a gente Chegar na tão sonhada Liberdade financeira Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma